Continuando, agora a gente vai falar sobre Constraints e na prática como isso funciona. Vou criar aqui um novo exemplo, então um novo arquivo, chamado aqui de generics. Constraints. Ok. Então vou criar aqui uma funçãozinha só para a gente entender a dinâmica de Constraints no TypeScript, que é bem importante, até mesmo para quando você, por exemplo, ver algum código pronto no GitHub ou qualquer outro lugar, ou eventualmente o mesmo for desenvolver e saber como isso aqui pode te ajudar. Então, vou criar aqui uma função, vou chamar de, por exemplo, armazenar uma variável, chamada de, por exemplo, display. E essa função, nela, eu vou definir aqui os tipos, ou seja, como a gente já viu, então teremos o T, vamos receber aqui um genérico T, e um outro genérico chamado, por exemplo, U. Assim como a gente já viu até o momento, nada de novidade aqui. Mas, desse jeito aqui, eu posso utilizar a nossa função, display. Aí aqui, quando eu for utilizar ela, eu passo os tipos. Então, por exemplo, eu falo que aqui vai ser um string, e esse aqui vai ser um number. Então, logo, o primeiro parâmetro que eu tenho que passar é a string, e o segundo, number. No caso aqui eu já nem estou passando parâmetro, vamos passar aqui só para ficar fácil essa leitura, essa visão. Eu vou chamar aqui o primeiro parâmetro de prm1, por exemplo. Então, prm parâmetro 1, vai ser do tipo T, e o segundo parâmetro vai ser prm2, que vai ser do tipo U. Então, logo, o primeiro, pela forma que a gente fez aqui, vai ser do tipo string, e o segundo do tipo number. Beleza, a questão de a gente só está revisando aquilo que foi feito até o momento. Nada de novidade aqui. E eu vou falar aqui, o retorno desse cara vai ser um void. Porque aqui eu posso simplesmente fazer um console.log. Que é justamente a ideia. Por exemplo, o console.log, por exemplo, gerar log. Podia ser o nome dessa função, tanto faz. Então, logo, aqui eu tenho que passar pelos tipos que a gente definiu. Um sprint. E um number. Veja que já não tem erro mais. Isso aqui está tudo certo. Seção export. Nenhuma novidade até o momento. E com constraint, o que eu posso fazer? Eu posso limitar o tipo desse T. Porque é dessa forma que eu posso falar aqui. Não, agora eu vou utilizar essa função e ela vai ser do tipo por exemplo, o number também. Então, nada me impede de vir aqui mudar isso. Mas, por algum motivo, por exemplo, eu quero gerar log de um objeto. De um objeto ou de uma classe específica. Então, eu consigo criar uma constraint onde eu limito o tipo também. Eu até posso trabalhar com essa liberdade, mas a gente vai limitar a partir de uma classe, por exemplo, de uma interface. Então, isso é possível. E é bastante comum. Então, por exemplo, aqui, eu vou criar uma classe só para ter um exemplo bem real mesmo. Uma de person, por exemplo. O que um person vai ter? Ele pode ter aqui no construtor. Então, eu vou criar um construtor desse person. Vamos declarar aqui, então, o nosso name. Então, vai ser public name. E vai ser do tipo string. O que mais que teremos nesse person aqui? Idade. Vai ser do tipo number. E isso. Bem simples mesmo. Essa classe person. Ela pode ser uma classe abstrata para não criar herança dela. Ou seja, para criar um person, uma pessoa dentro do nosso sistema a partir de uma herança. Esse é o que a gente já viu no curso de orientação de objetos com TypeScript. Ok. Vou melhorar a visualização. tiro aqui. Então, nós temos a nossa classe. E agora, eu posso falar que esse cara aqui, o nosso t, ele é um generic, mas ele extends de person. Então, logo, eu não posso declarar dessa forma. Ou seja, eu não posso. Mesmo que eu não tenha fim no tipo aqui, para ele acertar automaticamente, eu não posso. Veja aqui, 1, 2, 3 não é válido mais, porque 1, 2, 3 não é um tipo person mais. Então, agora, o que é que aceitam nesse primeiro parâmetro, que é o nosso t aqui. Esse parâmetro t que a gente tem aqui. Logo, nesse primeiro parâmetro, eu só posso passar algo que seja do tipo person. A vantagem de trabalhar dessa forma aqui também, se eu quiser fazer aqui um console.log, ou gerar log aqui dentro, eu posso pegar agora o nosso prm1, que é um prm do tipo person, podia até chamar de person. Como person. E aqui eu pego o name, age, veja que me ajuda a completar aqui. Então, eu tenho a segurança de ter esses itens aqui, por isso também valeria uma interface. Ok, então, aqui por que está dando erro? Porque eu estou passando um tipo number. E se eu olhar aqui, ele só aceita do tipo person. Algo que seja do tipo person. Então, logo, para isso aqui funcionar, eu tenho que criar um objeto de person. Então, eu quero aqui um objeto de person. Então, const p1, chamar, por exemplo, 7000 person. e aqui em person a gente passa os valores. Então, eu vou passar o name, o nome de Carlos e a idade. Faz aqui a idade, apenas um number. Então, agora, se eu pego a nossa variável p1 e passo aqui, veja que isso daqui é extremamente válido. Então, já funcionou. Então, veja, eu estou limitando, por mais que eu estou trabalhando com o tipo generic, a gente está restringindo, por isso que é constraints. Então, estou restringindo aqui o tipo para ser algo do tipo person. Mas, eu não preciso passar necessariamente um objeto de person. Eu posso passar qualquer classe que estenda de person. Então, por exemplo, qualquer class user. Então, class user. Ela vai estender de person. Então, extends. De person. Então, eu vou estender de pessoa. Então, logo, ela é uma pessoa. Então, se eu faço o mesmo processo aqui, agora eu vou chamar aqui de p2. Vou chamar de user. User 1. Então, temos um user 1. Então, eu pego um user. Passa aqui no construtor ele é a idade que eu construtor da class pai. Aqui no caso, a class person. Então, eu estou passando o nome e a idade. E agora aqui eu mando o user 1. Então, veja que isso daqui é válido. Mas, se eu simplesmente crio uma class aqui qualquer, chamada, por exemplo, class test, veja que ela não tem nenhuma relação com o person. Se eu tento fazer agora o display, vou criar um objeto dessa, class, claro. Vou criar aqui um objeto dela. Chamar de const test deixar com test em inglês, né? Recebe new test. Ah, não espera nada no construtor, não espera nada de nada. Beleza? Agora, se eu faço aqui um display, um display, tento passar aqui o nosso test, essa variável que a gente acabou de criar aqui com o objeto de test, isso aqui vai dar um erro no momento de compilar. Porque eu passo um valor qualquer. Isso daqui vai funcionar, embora o VS Code aqui não estou mostrando o erro, isso daqui não funciona. Por quê? Porque teste, ele não é do tipo person. Então, eu estou tendo a passar algo aqui que é do tipo teste. Então, isso aqui vai dar um erro de compilação. Esses outros vão funcionar, mas esse dali não vai funcionar. Então, só para a gente testar aqui, eu vou comentar este, vou compilar isso daqui, então, ctrl J, TSC, compilou, agora roda o node, nossa, você já está dentro de dist com o nome de generics constraints. Veja que o primeiro exibiu o nome, o segundo exibiu o nome, e nesse caso aqui, a gente já espera um erro. Olha, veja que agora já está dando um erro. Aqui teste, aqui não é válido. Então, veja que agora o próprio VS Code já está falando para mim, não dá certo, porque aqui tem que ser algo do tipo person. Então, a gente limitou o tipo. Então, isso aqui é algo bem comum. E veja que nesse cenário aqui faz bastante sentido. Se você quiser também, para a lição de casa aqui, reescrever essa função sem utilizar o Function para ficar mais fácil a leitura, talvez você não está tão familiarizado com isso, é válido também para ficar mais fácil a compreensão. Então, faça esse teste aqui para ver exatamente como isso funciona. Deixa eu só remover aqui porque esse erro me dá um toque. E, no geral, é isso. Então, perceba. A gente está criando aqui o nosso Pearson, o nosso T. Eu estou limitando aqui o tipo dele, ou seja, criar uma constroente. Então, limitei o tipo vai ser apenas algo do tipo Pearson. E aqui eu podia fazer a mesma coisa. Falar que o nosso U, ela extends. E aí ele pode estender de Pearson também. Ele poderia estender, deixa eu só comentar aqui para a gente ter o cenário documentado. Não trouxe. Criar aqui embaixo. Depois eu vou comentar só para mostrar. Então, aqui ele pode extender. Ele pode extends. Ou seja, ele pode estender de Pearson ou qualquer outra classe ou interface. ou ele também pode estender de T. Algo bem comum também. Então, a gente está limitando que ele seja algo que estende de T. Então, eu obrigo a estender do tipo que eu passei aqui, que no caso vai ser Pearson. Tem que ser alguma classe que estende de Pearson. Então, essa é a dinâmica. Então, isso aqui é válido também. Vamos deixar com display 2. Vou comentar isso daqui. Um outro exemplo também, que aí é bem comum também. A gente pode, inclusive, aplicar aqui. Vou aplicar aqui para extends. Então, aqui eu posso limitar. Podia ter um tipo. A gente podia criar um type alias e falar que ele vai aceitar apenas algo desse tipo. Seria, por exemplo, string ou number. Mas eu posso vir aqui e falar que esse cara vai ser o tipo string ou number. Então, veja, por mais que a gente trabalha com uma constraint, ou seja, não com uma constraint, mais com generics, eu estou falando que o meu segundo parâmetro aqui, ou seja, esse segundo genérico, ele vai aceitar apenas string ou number. Então, se eu tento vir aqui agora e passar um boolean, ele não vai aceitar. Então, veja, quando ele tentar passar aqui, ele não vai aceitar, porque pode ser agora apenas um, ou seja, pode ser apenas agora um string, que é o que a gente definiu, ou um number. Qualquer outro valor diferente disso, ele não vai aceitar. Então, perceba, por mais que a gente trabalhou com generics, é possível sim você limitar os valores. É possível sim. Então, aqui eu posso declarar que a gente forma direto, coloca um person e o segundo vai ser number. Aí eu posso passar o string. Isso é válido. Esse string tem que passar o string aqui. Não vou trazer. Mas se eu tento passar um boolean, ele já não vai aceitar, porque o boolean ali na nossa construente a gente limitou isso. Isso aqui não é válido. Vou voltar aqui. Lembrando que isso aqui é opcional, porque ele faz automaticamente, como a gente já viu. E é isso.